Você deve estar crescendo, eu não me importo com o quão bem sucedido você é, você deve sempre estar alcançando seu próximo nível, o que quer que seja, algumas pessoas estão contentes, isso é ótimo, estou feliz por eles, mas eu nunca vou me contratar com o normal, eu respeito o caminho de todos, mas eu sempre senti que minha vida seria mais do que comum, mais do que extraordinária, ninguém me define, minha ética de trabalho é maior, minhas expectativas são maiores, então meus resultados são maiores, eu estou com fome, com fome para o próximo nível, com fome de crescimento, eles ainda não viram nada, eu nem esquentei, eu decido até onde vou e eu não vou parar, está com fome, você está com fome de crescimento, anda, você tem uma história para contar, você não precisa de permissão para se tornar a melhor versão de si mesmo, você pode simplesmente ir lá e ser isso, então da próxima vez que você tiver um sonho, não pare com os pensamentos que sussurram, não sei como alcançá-lo, aprenda como torná-lo uma realidade, quanto mais alto você subir, mais pessoas tentará arrastá-lo para baixo, quanto melhor você conseguir, mais críticas você atrairá, é a vida, não deixe a sobra deles bloquear a sua luz, não deixe que suas palavras baseadas em seus próprios medos e limitações, impeçam você de ir atrás do que deseja, nunca deixe que as opiniões dos outros te afetem, viva a sua vida, o sonho que você espera, está lá esperando por você, apenas não pare. Quai, seu app de vídeos curtos